Qualidade, preço baixo em frutas, legumes e verduras. É na quarta e quinta da Feira Casa Grande. Amamos ter o melhor hortifrute. Aproveite! Melancia, apenas um e dezenove o quilo. Pêssego Nacional, só quatro e noventa e nove o quilo. Beira Portuguesa, nove e noventa e oito. Laranja Bahia, quatro e noventa e nove o quilo. Alho importado, só quatorze e noventa e oito o quilo. Ameixa Nacional, nove e noventa e oito. Quarta e quinta da Feira Casa Grande.